Depois de um Natal de muito trabalho, os Papais Noéis hoje ainda encararam uma última missão antes do descanso merecido. O Leonardo não acreditou quando viu tanto Papai Noel junto. Quem passou pela Tijuca na Zona Norte se encantou com os bons velhinhos. E já tinha gente ansiosa esperando pela chegada deles na Praça Afonso Pena. Isso aqui está sendo o nosso Natal. O trabalho deles foi incansável. Receberam muitas cartinhas e atenderam pedidos de todas as idades. Mas um pedido especial feito por muitas crianças chamou a atenção dos Noéis. O presente mais pedido nos tronos hoje em todos os lugares que eu passei tem três letras. Paz. Agora, depois de muito trabalho, os Papais Noéis se preparam para o descanso merecido. E as roupas pesadas vão dando lugar às blusas e bermudas para aproveitar as férias no verão carioca, com direito até ao corte de barba para simbolizar o descanso. Só que antes de voltar para o frio da Finlândia, os Papais Noéis precisam recarregar as energias. E para isso, nada melhor que uma macarronada. O encontro dos Noéis acontece há pelo menos 15 anos. E aqui, os bons velhinhos que tiveram o melhor desempenho durante as festas natalinas são premiados. Só neste ano, quase 14 mil pessoas escolheram os Papais Noéis favoritos pela internet. Premiados e alimentados, agora eles só voltam para o Natal de 2024. Legenda por Sônia Ruberti